Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e o tema de hoje é seu Minervino Osório, por sugestão de Fábio Ramos. Seu Minervino dispensa apresentações, é um dos maiores agentes da cultura de pesqueira e o programa de hoje é dedicado a ele. Eu peço desculpa pela minha voz, porque eu estou saindo de uma gripe, minha voz ainda não está 100%, mas eu espero que o programa fique acontento e fique à altura da homenagem que seu Minervino merece. Vamos lá! Diferente do que possa parecer, seu Minervino não nasceu em Pesqueira. Ele nasceu no município de Buíque e passou a sua infância no distrito de São Domingos, que hoje é conhecido como Guanumbi. E ele mesmo registra em sua biografia que Buíque, que era a sede do município no qual ele nasceu, foi a primeira cidade que ele conheceu. Pedra foi a segunda e Pesqueira foi a terceira. Pesqueira foi a terceira cidade que ele conheceu. Isso em 1939, quando ele contava com 12 anos de idade. Em 1940, ele perdeu o pai, seu Osório Balbino dos Santos, que era um típico homem do interior, um típico sertanejo, que fazia tudo quanto fosse de honesto para sobreviver e para manter a família. Assim, ele foi sapateiro, ele foi agricultor e foi barbeiro. E dessa forma, ele conseguiu cuidar da família, cuidar dos filhos, encaminhá-los na vida, todos os sete filhos que ele teve com a sua esposa, Dona Maria. Em 1942, o irmão dele, o irmão de seu Minevino, que já trabalhava em Pesqueira, foi visitar a família em São Domingos e percebeu que as coisas não andavam muito bem. Então, ele perguntou à mãe, a Dona Maria, se ela aceitaria se mudar para Pesqueira, se ele conseguisse um emprego para os irmãos Antônio e Minevino na fábrica Peixe. Ela aceitou prontamente e disse que sim, que se mudaria. Eles venderam os animais que criavam lá em São Domingos. Parte do dinheiro, o Guilherme usou para comprar uma casa para a família, na nova cidade onde iriam morar, e programaram para se mudar no dia 9 de março daquele ano, 9 de março de 1942. E assim aconteceu. Naquela mesma noite, eles já tinham chegado à Fazenda Jardim, em território pesquerense já, fazenda que pertencia a Doutor Moacir de Brito, que era também dono da fábrica Peixe, e era a fazenda onde o irmão Guilherme trabalhava. Eles passaram a noite lá e no dia seguinte chegaram à Pesqueira. No dia 12, por ordem pessoal de Doutor Moacir, eles foram contratados pela fábrica. Lá, seu Minevino fez de tudo. Ele trabalhou na lavagem da goiaba para a produção de doce, ele trabalhou fazendo a limpeza da sessão onde trabalhava, ele trabalhou do servente de pedreiro, descarregando caminhão, e trabalhou também na funilaria, operando uma máquina muito perigosa de cortar tampas de lata. Doutor Moacir tinha muito apreço por ele, pelo bom profissional que ele era, sempre querendo progredir, sempre querendo aprender, e por isso ele resolveu transferi-lo para um setor melhor, para o laboratório do departamento agrícola. Como bom e dedicado funcionário que era, ele aprendeu muito na peixe. Exerceu várias funções, inclusive no laboratório. Ele chegou depois a ser fiscal de campo. Enfim, foi uma longa história, foram 34 anos de trabalho na fábrica, e seu Minevino tinha muito orgulho disso, ele tinha muito orgulho da peixe, ele gostava muito de ter trabalhado ali, de ter feito parte da história da empresa, e a gente vê também que a peixe ganhou muito com a presença dele durante todos aqueles anos do seu quadro de funcionários. Só o orgulho que seu Minevino carregava por ter trabalhado naquela empresa já engrandecia muito a coisa. A gente poderia passar um dia todo falando da história de seu Minevino e da fábrica peixe, porque foi uma história muito grande e muito rica, mas a gente tem que falar de outra faceta dele, uma faceta muito importante para a pesqueira, que era a faceta de agente cultural, da força cultural que tinha seu Minevino. Ele sempre foi um entusiasta do carnaval pesqueirense, ele participou da diretoria do Lira da Tarde, participou efetivamente do bloco da turma da Velha Guarda, ele foi ator também, ele foi ator do grupo teatral de seu Nelson Valença. Seu Nelson, aliás, fez muitos elogios a ele, muitos elogios ao desempenho dele como ator, como ator de comédia, inclusive, o grupo teatral. Esse grupo fez muito sucesso, fez incursões por muitas cidades da região, Arco Verde, Caruaru, Senharó, Belo Jardim, Garanhuns. Quem viu esse grupo atuar sempre tem boas histórias para contar. Seu Minevino foi um ser humano impressionante. Ele era ator, ele era músico, era compositor, era escritor, foi diretor e técnico de futebol, foi carnavalesco, enfim. Ele teve uma vida muito intensa, muito movimentada, muito produtiva. Mas, certamente, ele já se tornou imortal pelo tradicionalíssimo casamento de Matuto. A atração é, até hoje, certamente, o maior símbolo do São João de Pesqueira. Seu Minevino teve essa ideia, a ideia dessa criação em 1966, pelas memórias que ele carregava do seu tempo de infância no distrito de São Domingos. E vejam só, na biografia dele, o que é que ele fala a respeito disso. Sentia saudade da minha pequena São Domingos. Lembrava do tempo em que meus pais e meus avós participavam de casamentos verdadeiros, quando o transporte que existia naquelas bandas era mesmo o cavalo. Recordava os meus antepassados que faziam do São João uma festa tipicamente nordestina, com um casamento tradicional, composto de 15 a 20 cavaleiros, em suas montarias, usando trajes típicos de sertanejos, o noivo levando a noiva na garupa de seu cavalo, quase sempre de cor branca. Comecei a imaginar, e entusiasmado, bolei um casamento Matuto daqueles moldes para o São João de Pesqueira. Naquela altura, as festas juninas de Pesqueira eram das mais organizadas e movimentadas de Pernambuco. Havia competição de melhor quadrilha, da rua mais enfeitada, do casamento de Matuto mais bonito e mais organizado, e adivinha nessa categoria quem ganhou naquele ano. Aquela edição contou com 30 cavaleiros, a música era feita por uma sanfona de 8 baixos, zabumba, triângulo, bandeiro, bem diferente do que é hoje, né? Se a gente for comparar com as edições recentes, aquela de fato parece um evento bem pequeno, mas o sucesso foi imediato, o evento só cresceu, se tornou o maior casamento Matuto a cavalo do Brasil, e sem dúvida nenhuma está entre as maiores manifestações populares de Pesqueira. Sem dúvida. Seu Minervino partiu em 13 de outubro de 2020, depois de cumprir uma missão gigante pela nossa cultura. Impressionou como ele divulgou, como ele produziu e como ele agiu em favor da preservação dos nossos costumes. De fato, ele é um tipo raro, raríssimo, e que faz muita falta. Mas embora ele não esteja mais presente conosco fisicamente, ele deixou o seu legado e as suas lições. Quem quiser fazer cultura, tem no trabalho dele referência para várias áreas, porque ele atuou praticamente em todas elas. E acredito eu que pela grandiosidade da sua vida, e pelo tamanho monumental da sua obra, seu Minervino Osório é um homem que jamais será esquecido. É isso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.